Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o Binho Galinha, que é um deputado lá de Feira de Santana, que rapaz, é miliciano, cara, e é ligado ao PT. Mas o mais engraçado foi a mídia toda ficar achando que ele era bolsonarista, porque afinal é miliciano, é do Partido Patriotas, ah, é ligado a Bolsonaro, claro, né? Chegou ao cúmulo do Guga Noblar falar assim, ai, a direita vive acusando a esquerda sem nenhuma prova de ligação com o tráfico de drogas, mas quando é um miliciano pode ver que tem ligação com o Bolsonaro e com a direita e coisa e tal, né? Pois é, o Guga Noblar, esse cara é ligado à esquerda, não é ligado à direita. Vocês acusam a direita de ser ligado a miliciano, o Bolsonaro de ser ligado a miliciano, sem nenhuma ligação de fato aí. O máximo que chegaram é, tem um chefe da milícia que mora no mesmo condomínio do Bolsonaro, não tem nenhuma relação com ele, nenhuma amizade com ele, nada. No entanto, a esquerda vive associando o Bolsonaro à milícia e coisa e tal. Enfim, vamos ver esse caso aqui que é engraçado, só por esse detalhe, né? A imprensa inteira foi acreditando que o cara era bolsonarista, xingando ele de miliciano bolsonarista, patriota, Deus, pátria, família, não sei o que lá, e no final descobriram que o cara fez o L, é apoiador do Lula fanático, né? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Cinto do Fábio Dino e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, estejam apresentados ao deputado Binho Galinha. É um nome estranho, né? Mas enfim, tem muito no interior do Brasil, tem muitos esses apelidos estranhos assim. É esse rapaz aqui, a Polícia Federal fez uma batida na casa dele, ele é acusado de um monte de besteira lá, um monte de coisa, por lavagem de dinheiro, receptação de carro roubado, um monte de coisa. Jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outros crimes, né? Então ele seria o chefe dessa milícia lá na Bahia, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E teve uma operação da Polícia Federal hoje, né? Evidentemente, como ele é deputado, é deputado estadual, mas é deputado, ele tem uma prerrogativa de função, né? E aí começou aqui, o Brasil de fato, que é um jornal de esquerda, né? Operação deflagrada hoje, cumpriu mandatos de prisão, acusado de envolvimento com a milícia em Feiras de Santana. Dentre os implicados está Binho Galinha, deputado estadual pelo Patriota, e fala aqui que é líder do grupo miliciano e coisa e tal, né? Aí o pessoal começa a inventar, né? Deus, Pátria e Família. Em momento algum ele falou isso, tá? Mas como ele é do Patriota, do Partido Patriota, assumiram que ele é Deus, Pátria e Família, não sei o que lá. Deputado estadual da Bahia, do Patriotas, foi alvo da PF. Ele chefia uma milícia e coisa e tal. Os políticos de direita estão diretamente ligados ao tráfico de drogas em sua maioria. O cara aqui que certamente é de esquerda e certamente sabe que é a esquerda que está ligada com o tráfico de drogas e essa acusação que tem contra a direita nunca se provou verdadeira, né? Enfim, aqui, o jornal Globo foi cauteloso, né? A PF achou peças de carro roubado, dinheiro do bicho e até cocaína em ação contra a suposta milícia do deputado Binho Galinha e coisa e tal, né? Bom, o mais engraçado foi o Noblá. O Noblá é chefe aqui, olha só. O bolsonarismo não cansa de tentar associar, sem provas, a esquerda com o tráfico. Mas quando os políticos são denunciados ou presos por envolvimento de milícia, pode conferir. A maioria bolsonarista, ele também, sem prova nenhuma, acusa a direita de estar associado com milícias, né? Ele está falando aqui, pode conferir a bolsonarista. Aí você vai conferir, é esse cara aqui, olha o cara fazendo L aqui, todo orgulhoso fazendo L aqui, junto com o Jerônimo, que foi o cara lá, o candidato a governador da Bahia nas últimas eleições. Aqui, olha, é o Rui Costa, esse cara aqui, acho que é o Rui Costa, né? É, pois é, está aqui, olha. E tem foto dele com o Lula, tem foto dele com a turma toda do PT. O cara é petista de carteirinha, meu amigo. Aqui, olha, o cristão patriota, como todo dono de ferro velho e depósito de gás, é traficante miliciano. O cara está dizendo aqui, né? É parlamentar baiano, líder da milícia, deputado estadual que fez o L. Está explicando que fez o L. Não tem esse negócio, não, aqui. Um monte de foto dele fazendo L, um monte de coisa. E tem mais, o pessoal levantou lá o Kim Paim, que é de Feira de Santana, inclusive, que é aquele youtuber que grava os vídeos lá da Austrália, né? Ele mostrou até a imagem de carro de som do tal do Binho Galinha com o Lula. Tem, cara, tem ligação dele com todo o PT. O cara é petista de carteirinha aqui, ó, vestindo a estrelinha com o 13 aqui. O engraçado é isso, né? O blog Noblar aqui, é Ricardo Noblar o nome dele, né? O Guga Noblar é o filho dele. Enfim, o blog Noblar já foi logo dizendo. Não, porque está sempre associado, tá vendo? Cadê a associação, ô Noblar? Está aqui, ó, associado à esquerda. Ao contrário, a esquerda, sim, é sempre ligada ao tráfico de drogas, é sempre ligada à bandidagem pela própria natureza, né? E isso não é uma coisa só do Brasil, não. É uma característica internacional. Você pode ver aí os filmes que teve lá sobre o cartel de Cali, o cartel de Medellín, lá do Pablo Escobar, lá na Netflix, né? Claramente mostrava o pessoal da esquerda a ligação com o tráfico de drogas e coisa e tal. É natural essa ligação, né? Pois é, essa é a situação. Quebraram a cara completamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.